Como fazer o Bate-Carapaça Épico no MySing Monsters Galera, no vídeo de hoje, vou estar ruxando aqui com vocês o Bate-Carapaça Épico, tá bom? Eu já fiz um vídeo ensinando como fazer o Bate-Carapaça Épico, tá bom? Só que agora liberou ele, liberou todos os monstros no MySing Monsters Isso mesmo, galera, liberou todos os monstros no MySing Monsters, tá bom? Desde o normal até o Épico Então, hoje eu vou estar fazendo o Bate-Carapaça Épico Se eu não me engano, o T-Games me mandou um desafio para me fazer o Glu-Glu-Bassa Aqui na ilha de Refúgio de Fogo Eu vou fazer, tá, Ti? Eu vi seu desafio, eu ainda vou fazer, tá bom? Eu achei que era outro Glu-Glu-Bassa Épico Mas é lá na ilha de Oasis de Fogo, se eu não me engano, que eu tenho o Glu-Glu-Bassa Épico Aqui eu não tenho, mas então eu vou aceitar o seu desafio, beleza, Ti? Só que eu vou fazer primeiro o do Bate-Carapaça Épico, tá, galera? Por causa que eu fiz uma enquete aqui no canal e perguntei Galera, qual monstro vocês querem que eu faça? Aí eu coloquei alguns lá e o Bate-Carapaça Épico ganhou disparadamente Então eu falei, ah, mano, pessoal, o que eu faço? Bate-Carapaça Épico, né? Então, galera, já deixa aqui o likezão Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Para a gente bater 20 mil inscritos, beleza? Estamos quase chegando a 20 mil inscritos, então bora, bora, beleza, galera? Muito obrigado aí por todos que estão se inscrevendo Quem já se inscreveu, quem deixou o like Deixa o likezinho aí, galera Bora bater 18 likes, beleza? 18 likes eu confio, hein? Então bora, bora, só vamos, vou colocar aqui Não, não tem nada para fazer aqui não nessa ilha Deixa eu só resgatar essa gema aqui Opa, 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 será que tem diamante grátis, galera? Ó, diamante grátis aqui, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Parece que tem, galera, ó Disponível, vamos ver quantos que é, vamos ver quantos que é 25 diamantes, hein, galera? 25 diamantes Depois eu resgato isso aqui, galera Não vou resgatar agora, não Vamos resgatar? Então bora, bora, vai Vamos resgatar esses diamantes aqui Eu sei que vocês querem que eu resgato, né? Toma, galera, ó 25, foi para 198, quase 200 Mas enfim Vamos lá na ilha de terra, tá, galera? Não bate, cara, passa É na ilha de água, tá, galera? Eu já tenho o normal e o raro, tá? Então bora, bora aqui Vamos colocar aqui a combinação para vocês Para a gente fazer o bate-carapaça épico, beleza? Então bora, bora Galera, deixa nos comentários se vocês conseguiu algum novo épico Deixa nos comentários aí Qual épico vocês conseguiram, se vocês tentaram Deixa nos comentários aí, beleza? Então bora, bora, bora Só vamos resgatar esses ouros aqui, né? Tranquilo, né? Como quem não quer nada, né, galera? Mas eu quero sim, meu parceiro Tá, tranquilo Vamos que vamos aqui Deixa eu ver Vamos girar essa roleta aqui Como quem não quer nada, né, galera? Tomara que podia parar aqui no baú, né, mano? Mas vamos ver Na onde que vai Ó, ó, dois, ó, dois Ah, três relíquias tá bom Três relíquias tá bom Bora, bora Só vamos naquele epicson Beleza, tranquilo Vamos ver o que a gente consegue aqui Tá Vamos acender a tocha aqui, né, galera? Deixa eu só ver se tá gravando aqui Mandar um salve para quem acende minhas tochas aqui, né, mano? Porque o pessoal sabe, né, mano? Graças ao pessoal que eu consigo fazer os monstros, ó O Gregory The Best Galera, quem que eu falar o nome aí? Comenta aí Fala assim, ó, Belpino Eu sou esse, eu sou tal Pra eu saber que se vocês estão assistindo os vídeos, beleza? Gregório The Best Player Tá aí no canal? Comenta aí quem que é o Gregório O PG Felipe Marinho Comenta aí O Arthur Carvalho Salve Comenta aí também Acho que isso aqui eu não sei My Mommy BR no seu nome Rei dos Memes Salve Victor Sarafer Salve PG Luquinha Salve O Davi Melo Salve pro Davi New Players da Vida Salve O Charlie Bearice Salve Salve É isso aí, galera Obrigado a todos que acenderam a tocha, tá bom? Então bora, bora Só vamos Galera, os dois monstros que a gente vai precisar Pra fazer o Bate Carapaça Épico É nada mais, nada menos Deixa eu só mostrar pra vocês, galera Que ele está aqui, tá bom? Só lembrando que tem diamante grátis, hein, galera Aproveita aí, hein Entra aí no jogo que hoje tem diamante grátis Aproveita Fala assim Ah, Belpino Se não fosse você Eu não ia saber que tinha diamante grátis, cara Mas enfim Bora, bora, galera Ó, ó Você vai entrar aqui, ó Você vai ver que tem um Bate Carapaça Épico aqui, tá bom? Ó, Bate Carapaça Normal Épica eu não tenho nenhum E Bate Carapaça Raro eu tenho dois Então bora, bora aqui No Bate Carapaça Épico Cara, vocês querem muito que eu faça Bate Carapaça Épico, né, mano? Eu vi que vocês gostou, mano Não sei quem comentou Por exemplo, falou que parece que é um Caranguejo Não sei Mas enfim Vamos que vamos Atrás desse Bate Carapaça Épico, meu parceiro Galera, a combinação Pra gente fazer o Bate Carapaça Épico É nada mais, nada menos do que Esse aqui, ó Cibop Tá, galera? Cibop Já tá até com bug, ó Carapaça Épico Nível 19, ó Carapaça Épico, nível 19 E também o Esponjo Eu vou usar o raro, tá, galera? Mas pode ser o normal Pode ser qualquer monstro normal Então, pra conseguir fazer o Bate Carapaça Épico A gente vai precisar do Cibop O meu tá nível 19 Muito bom, muito bom Mesmo E vou precisar do O Esponjo No caso aqui, o meu tá nível Nível 17, tá bom? Então, é um nível muito bom Bate 19 com 17 Então, bora, bora Delpino, mas quanto que é a hora? Cara, eu não lembro do horário dele, ó Bate Carapaça Normal Geralmente é um dia, eu acho O Bate Carapaça Raro Vai ser um dia e seis horas Eu acho que é acima de um dia e seis horas Tá, galera? Vamos nessa base Acima de um dia e seis horas, tá bom? Então, 3, 2, 1 Como fazer o Bate Carapaça Épico No Mais Sing Monsters? Você vai precisar do Cibop E do Esponjo Quanto maior o nível Do seu monstro Maior a sua chance De ganhar o monstro Beleza? 3, 2, 1 Bora, bora Vem de primeira Vem de primeira Não veio Vamos acelerar, galera Vamos acelerar Porque você sabe, né, mano? Aqui não pode perder tempo, né, galera? Eu sei que vocês querem ver O Belpino fazer monstro, mano Vocês querem ver Vocês sabem que eu gosto de Épico, né, galera? Tanto que eu já até aceitei o desafio do Ti Lá de fazer o Gluglubassa Épico Lá na Ilha do Refúgio de Fogo Galera, vocês têm algum desafio? Vocês querem ver eu fazer algum monstro? Comenta aí, galera Ah, Belpino Quero ver você fazer Bambolinho Épico Lá na Ilha de não sei do que Comenta aí, tá bom? Então, o que vocês quiserem que eu faça Eu vou fazer, galera Mas eu já tenho muitos monstros Épicos Mas o que eu não tiver feito Eu vou fazer, beleza? Então comenta aí E bora, bora 3, 2, 1 Segunda chance Vem, vem, bate, cara Passa Épico Vem, vem, vem 11 horas Vem algum Ah, vem Esponjo 12 horas aqui é Esponjo, tá bom Então, 12 horas e 11 horas Tá, beleza, tranquilo Gru que tá tendo promoção, né, galera? Tem tudo, tem errado Tem Épico de tudo Isso é louco Terceira chance Bora, bora 3, 2, 1 Vem acima de 1 dia e 6 horas Vem, 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 vem Opa Vem alguma coisa interessante aqui Mas eu acho que é Esponjo Raro Ah, mano Esponjo Raro Olha lá, olha lá, olha lá Tô falando pra você, cara E o Durk não tem como energizar Esse Esponjo Raro, cara Ele quebra na emenda, cara É por isso que eu falo pra você Mas tranquilo Não, quer ver o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar o meu O meu Cibop nível 20, mano Quer ver, quer ver, quer ver Cibop nível 20, ó 1, 2, 3, 4 Toma Nível 20 Tá nível máximo Agora eu quero ver se não vai vir Agora esse Bate-Cara Passa Épico Quero ver o monstro no nível máximo 3, 2, 1 Acima de 1 dia e 6 horas Vem, Bate-Cara Passa Épico Vem, vem Oxi, Maria Outro Ave Maria, cara Outro Esponjo Raro, galera Cara, eu vou ter que vender Esses Esponjos Raros aqui Eu não quero Esponjo Raro não, meu parceiro Tá, tranquilo, galera Deixa eu só ver se tá gravando aqui E é complicado, galera Tá tendo promoção Promoção é ruim por causa disso aí, tá vendo? Vem esses monstros aí Mas enfim 3, 2, 1 Vem, Bate-Cara Passa Épico Acima de 1 dia e 6 horas Pode vir, pode vir, pode vir Não veio, cara Caraca, velho Vamos acelerar Não, 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 não Ah, é Tranquilo aqui Dá pra me energizar ele, né Tá, tranquilo Cara, tem que vir, mano Bate-Cara Passa Épico, cara Eu acho tão bonitinho ele, mano Olha, eu tenho o normal e o raro já Vai ser da hora, hein, mano Colocar ele aqui 3, 2, 1 Vem, Bate-Cara Passa Épico Com Carapaça e Esponjo Em 3, 2, 1 Pode vir agora Vem, 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 vem Não veio, cara Outro Cibop, meu parceiro O bom é que dá pra energizar aqui, né, galera Tá vendo? O bom é que esses monstros aqui Os dois dá pra energizar Tanto como o normal, né Fase normal Tá bom? Contra o Cibop Contra o Esponjo 3, 2, 1 Vem, Bate-Cara Passa Épico Vem, vem Para o Belpino Pode vir, pode vir Não veio Cara, tá difícil de fazer O Bate-Cara Passa Épico, hein Belpino, Belpino, Belpino Falando isso eu tenho um novo monstro, tá, galera Eu já vou até lá agora Senão eu vou esquecer Cadê ele, cadê ele Vocês sabem quem que é, né, galera Vocês sabem quem que é, né É, eu sei que vocês sabem, mano Eu sei que vocês sabem quem que é É nada mais, nada velho Do que ele mesmo, galera Eu vou colocar ele na ilha aqui, tá, galera Senão eu vou acabar esquecendo Porque eu sou esquecer Eu tenho problema de esquecimento Eu tenho problema de esquecer as coisas Então, eu não posso esquecer De colocar ele na minha ilha Senão, você sabe, né, galera O pessoal vai ficar Belpino Tem um monstro Épico lá na sua ilha Você não colocou lá ainda Então eu vou colocar ele aqui agora, galera Contagem regressiva mais famosa Do Mais Sim e Monsters Um, dois Um, dois, três, quatro, cinco Parabéns Você desbloqueou um novo monstro Espirrador Épico Ah, mano Você tá doido Nossa, mano Esse monstro aqui é pesadão, mano Sou pesadão, pesadão, dão Oh, oh, oh É, mano O bagulho é pesadão mesmo, mano Tá, tranquilo Bora, bora Colocar ele aqui na ilha, né, mano Como quem não quer nada Mas é lógico que eu quero Colocar ele na ilha Ué, ué Ih, não tem vaga Não tem vaga Não tem vaga Já não gostei disso, mano Já não gostei disso, meu parceiro Eu tô com um farm aqui Cara, vou tirar um peixãozol, mano Vou tirar um peixãozol Sinto muito, peixãozol Cara, vou ter que tirar você, peixãozol Sinto muito Mas isso não é fazer o quê, né, mano Você vai entender, né, mano É pra boa coisa aqui, ó Vixe, Maria Quem que eu tiro aqui agora? Não tem mais vaga, mano Lula baça é Porque a lavareda não tiro Vai, vou tirar um dedo enroscado aqui Porque Eu acho que já vai dar, já, mano Eu acho Mas enfim Deixa eu só ver aqui Galera, vocês já deixaram o like? Vocês já deixaram aqui likezinho Pra fortalecer o vídeo? Ah, eu tenho certeza, mano Vocês são demais, galera Vocês deixam o likezinho Eu duvido que vocês já não deixaram o like ainda Ah, mano O pessoal fala assim Ah, Belpino Você acha que eu não vou deixar o like, Belpino? Ó Lão ovelha ali O palmipato aqui Ah, mano Eu vou ter que tirar só um palmipato Palmipato Desculpa, mano Mas vai lá Será que tem como colocar ele pra cabana? Não, peraí, peraí, peraí Será que tem como colocar ele aqui, ó? Peraí, deixa eu só fazer um negócio Peraí Deixa eu só ver o que eu tenho aqui, mano Não, nesse aqui não, mano Aqui que tá os monstros, ó Ocupantes Vamos ver o que tem aqui Tá, aqui eu vou ter que vender Ó, um peixãozão raro, cara Cara, eu vou vender um panguim, tá? Vai, panguim Vai de base, vai Vou vender Vou vender o panguim E vou vender esse aqui, galera Esse aqui dá pra fazer de boa depois Que é o picuinha Não, meu parceiro Pra mim vender o monstro, cara Ocupantes Cadê o picuinha? Aqui, picuinha Picuinha, desculpa, mano Mas você vai ter que ir de base Ah, não, meu Cara, vamos pra ver Eu tô fazendo tudo errado, cara Calma aí Ó, picuinha Me desculpa, picuinha Mas você vai ter que ir de base, tá bom? Me desculpa Vai, vai, vai pra cá do chapéu O famoso beleléu Agora sim, mano Agora eu venho aqui, ó Coloco esse palmipato aqui, ó Lá no ticaracatica, né, mano Eu mando ele lá pro ticaracatica E eu vou pegar esse diamante Como que ele quer nada E vou vir aqui, ó E coloco o nosso novo monstro aqui, galera Ó, ó Ah, vou deixar ele por enquanto aqui, galera Vou alimentar ele até o nível 10 Ó, tenho todos agora, mano Tem o espirrador raro, normal E o épico Da hora, né, galera Da hora, não O espirrador épico Dá conta do belpino, mano Vocês pedem O belpino vai lá e vai, mano Ó, aí, galera, ó Ó, o normal é esse daqui, né Esse farm O raro é esse daqui, galera, ó É esse aqui, o raro E o épico é esse daqui, tá bom? Muito bonito, né, cara Muito bonito mesmo, cara O som é igual, tá, galera? Então, vamos voltar lá Pra nossa ilha lá Que nós tá lá tentando fazer o bate-carapaça épico Eu só coloquei ele agora, galera Porque senão eu esqueço, tá bom? E pra vocês verem em vídeo Que eu coloquei ele, tá bom? Porque tem muita gente que fala Meu, Pino, se esqueceu De colocar o monstro lá O bate-carapaça Não, espirrador épico Agora a gente tá indo atrás Do bate-carapaça épico Tá bom? E tô ensinando pra vocês aqui Com vocês E tô ruxando com vocês, galera Aqui é tudo Mas tá tudo junto, galera Tá tudo junto Então, vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Já deixou o likezinho? Já se inscreveu no canal? Então, bora mais uma chance Vai, vai 3, 2, 1 Acima de um dia e seis horas Sim, sem brincar Sem brincar Só, ó, ó, ó Por favor, vem, vem, vem Não vem, não vem, não vem Ontem eu fazia Ontem, galera Eu pedi Falei assim Mas Sing Monsters Ontem não Mas esses dias eu pedi Falei assim Mas Sing Monsters Por favor, me manda o O espirrador épico Eles foi lá e me ouviu Me mandou na hora Vou fazer o teste agora Vamos ver se eles estão me escutando Peraí, peraí Vamos fazer o teste, galera Vai Mais Sing Monsters Por favor, Mais Sing Monsters Me manda o bate-carapaça épico Por favor, Mais Sing Monsters Eu prometo que eu não vou contar Pra ninguém Que se vocês me der o bate-carapaça épico Eu não vou contar pra ninguém E ninguém vai saber Que eu ganhei o bate-carapaça épico Vocês não vão contar, hein, galera Faz de conta que nós vocês não sabem, beleza? Então vai 3, 2, 1 Pode vir, bate-carapaça épico Venha, 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 venha Ah, venho mesmo, galera Você é louco, doido Funcionou, galera Olha isso, mano Você é doido, caramba Isso é bizarro, velho E já segunda vez que eu faço isso Dá certo, galera Olha isso, galera Eu falei Mais Sing Monsters Por favor, Mais Sing Monsters Me manda o bate-carapaça épico Eu não vou contar pra ninguém Galera, não conta pra ninguém Que eu ganhei o bate-carapaça épico O Mais Sing Min Monsters me deu Vou até acelerar pra vocês verem Olha isso, galera Olha isso Olha isso, galera Eles me deram Mas não conta pra ninguém Beleza? Como que pode, né, galera Eu pedi, eles me deram Eles estão me ouvindo, hein, mano Eles estão me ouvindo aqui O Mais Sing Monsters, hein Galera, então No vídeo de hoje Eu pedi pro Mais Sing Monsters Me mandar o bate-carapaça épico E eles fizeram o quê? Então toma, Belpino Toma o bate-carapaça épico Aí, ó Mas não conta pra ninguém Eu não vou contar pra ninguém Galera, ó Quieta Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Tão junto Até a próxima Vá Vlê